Olá malta, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje tenho que fazer a mala para a minha viagem de verão. Finalmente, estou à hora de ir de férias. Esta viagem já está planeada há muito tempo, portanto quase que parece mentira que finalmente está quase na hora de irmos despertar da viagem. Mas hoje tenho que fazer então a mala. Vamos estar 11 dias fora, só vou levar mala de mão e um saco comigo. E portanto, eu deveria ter cerca de 22 looks, porque vou estar há 11 dias, um look dia e um look de noite. Portanto, não sei, vou ter que fazer aqui um bocadinho de tetris. E vocês vêm comigo, portanto, bora lá fazer a mala. Então, o que eu vou fazer é, eu vou começar por separar tudo aquilo que eu quero levar. Vou colocar aqui na sala, já tenho ali também uma... Vou dividir tipo o sofá do género, ali fica a roupa de noite e aqui fica a roupa de dia. Vou colocar aqui tudo e depois dobro tudo e coloco na mala. Já selecionei aqui os biquinis que vou levar, vou levar 7 biquinis. Este aqui até tinha mostrado no vídeo de biquinis de marcas portuguesas. Este aqui foi um biquini que eu comprei agora há pouco tempo da Cantê para levar. E portanto, selecionei aqui só um triquínio e um fato de banho. E o resto é tudo biquinis. Também vou levar já um chapéu, porque é essencial. E tirei também os saquinhos, porque acho que eu coloco para espaço. Portanto, vou dobrar isto e depois coloco diretamente assim na mala. Então, esta é a situação atual. Separei aqui os looks de dia, que não são bem de dia, porque muitos deles há para usar à noite. Aqui separei aqueles são mesmo mais de noite. Os biquinis que vos mostrei há bocado. Ali já coloquei os machutiãs, pijama e dois colares que eu quero mesmo levar. Que é este aqui da Zara, que encomendei mesmo especificamente para estas férias. E este aqui que é da Zara da coleção da Barbie, que eu acho que vai ficar de giro com aquele conjunto. E depois, aqui, aquilo que eu fiz foi, basicamente combinei as partes de baixo com os tops. Se bem que a maior parte das coisas, tipo, fica bem umas coisas com as outras. Portanto, tentei só ver mais ou menos, tipo, os looks que eu faria. E pronto, basicamente é isto. Falta-me aqui um casaco, que vai comigo durante a viagem. Falta aqui estes chinelos, que são os que eu também vou levar durante a viagem. Estes são os chinelos de praia. E aquelas ali são os chinelos que eu vou utilizar assim mais de noite. E pronto, honestamente já tenho imensa coisa. Estou com medo que isto não caiba. Mas eu acho que estou a sentir que acho que vai caber. Vamos ver. Este vestido aqui é que eu acho que... Sim, eu tinha comprado este vestido nos chais das Zara especificamente para esta viagem. Porque acho que grita um dos sítios onde nós vamos estar. Mas eu acho que se tiver que abdicar alguma coisa vai ser isto. Isto, alguma coisa desta secção. Tipo, aquela capa ali também talvez abdique dela. E pronto. Mas basicamente agora vou fazer a mala. Vou buscar a mala, aliás. Vou dobrar tudo e ver o que é que cabe, o que é que não cabe. Ah, depois tenho também aqui a toalha de praia. Que eu decidi encomendar esta da Zara Home. Tenho que ir tirar a etiqueta. Já tirei a etiqueta de praticamente tudo aquilo que tinha comprado especificamente. Ela... Porque eu acho que ela não fez de preço. Eu acho que comprei em promoção. Mas decidi comprar especificamente para esta viagem. Porque a outra que eu tinha. Ela ficava um bocado cheinha, volumosa. Então comprei esta aqui, assim, mais fininha. Estão a ver, ocupamento de espaço. E ainda assim ainda tenho ali uns chaves que eu vou buscar para vos mostrar. Então, eu comprei isto na Primark. Que são sacos de vácuo. Que ajuda... Estão a ver aqui no exemplo da roupa de cama. Ajuda a tirar-vos espaço. Portanto, fica tudo em vácuo, literalmente. Pá, eu nunca utilizei isto. Supostamente acho que com um aspirador deve dar. Vamos ver. Nunca utilizei. Vamos ver se preciso. Se precisar de espaço, tenho aqui isto. Que talvez consiga usar. Acesse que vou conseguir encaixar isto tudo na mala? Tá, pronto. Estamos neste ponto. Isto? Sim. Acho que sim. Eu, por acaso, acho que até falei e não estou a ser muito exagerada, mas não. Acho que isso na mala é atletal. Não parece que não é perfeito. Tentas pedir coisas que não fazem... Acho que isso na mala, se a verdade consegues. Também acho que sim. Então, este é o status, roupinha dobrada. Agora, vou começar a colocar tudo aqui na mala e ver se cabe ou não. Então, esta parte aqui está quase cheia, vou ter de fechar. Aquela linda vou encher. E falta-me isto. Eu acho que vai dar. E os sapatos também, tenho que incluir. Ah, e depois falta-me também a lingerie, só tenho ali os chuteans. Entretanto, já estava ali a colocar a lingerie. Achei que era uma boa altura para tentar ver se conseguia fazer vácuo na toalha. Só que estes jogos são gigantes. Eu acho que isto só dá mesmo para colchas e assim. Para malas de viagem, não. Portanto, um bocado inútil. Mas enfim, ficam a saber se algum dia também estiverem na mesma situação. Mas pronto, vamos continuar e... Já vejo se vou abdicar daquele vestido. Eu deixei-o aqui de fora de propósito. Vamos ver. Malta! Já estão faltando os bikinis. Está quase. Só que isto já nunca há muita coisa. Acho que aquele vestido vai mesmo ficar por terra. E estamos assim. Isto está... Não sei se vai fechar. Mas só ficou de fora este vestido que eu vos tinha dito. E os colares. Nada mais. E já tenho aqui a toalha de praia. Portanto... Rezem-me para isto fechar. Fechou a malta. Fechou. E isto aqui e aquilo que pode ir facilmente comigo na mala de mão. Que é a próxima coisa que vamos fazer. E eu já fiz metade do trabalho. Mas eu já vos vou mostrar. Bem, já não falta tudo. Só que eu já estou a morrer. Estou a pingar já. Eu não sei. As pessoas gostam de fazer malas. Eu não sou uma delas. Mas já estamos a meio do processo. Bora continuar que eu hoje ainda tenho que ir fazer as unhas. Fechou as unhas arranjadas para a viagem. Agora fui buscar o saco que vai comigo. Que é este saco. Foi das melhores compras que eu já fiz. Porque ele leva tudo. E é super resistente mesmo. Já levei para várias viagens. Aliás, em toda a santa viagem eu levo sempre aquele saco comigo. No avião. E portanto, lá dentro eu levo esta bolsa. Que ela foi lavada, ok. Só que ela já está completamente morta. Porque eu uso imenso. Que é sempre a bolsa que eu levo para as viagens. E então, vou colocar aqui todos os líquidos que eu já separei. Que estão aqui neste saquinho. Isto sim, é um verdadeiro Tetris. E todas as maquilhagens e outras coisas. Eu vou colocar tudo aqui. E depois isto vai para dentro desta mala. E vou tentar colocar ainda o vestido. Gostava de colocar também estes chinelos. E gostava de ir de ténis durante a viagem. Que eu acho que é mais confortável. E depois, tenho que levar também todos os comprimidos. Que ainda não tenho aqui, mas tenho que incluir. E é isso. Comprimidos, depois os documentos e essas coisas que vão comigo. Ligo a câmara, que é que eu estou a utilizar agora neste momento. Mas isso são coisas que ocupam menos espaço. E costumam caber, portanto. Ai, também me falta levar um livro. Não posso esquecer disso. Mas tenho um livro de bolso que vou levar. Vou buscar-te já, para não me esquecer. Então, foi este livro. Eu já tenho algum tempo até. Eu era para já ter começado. Só que ainda não acabei o que estou a ler agora. Só que o que estou a ler agora é demasiado grande para eu levar. Por isso, vou levar este pequenino. E começo durante as férias. É sobre finanças pessoais e tudo mais. E pronto. Bora lá fazer isto. Estes são os pincéis que eu vou levar. Eu tenho que desunir-o lá assim. Esta bolsa é a que eu vou utilizar dentro desta mala para ir para a praia. Já coloquei aqui algumas coisas. Vou colocar também as trocaditas. As molinhas. Quer dizer, as molinhas. Acho que vão soltas que eu coloco mais espaço. Vou colocar aqui os chocolates. Não se estragarem. Será que isto é malar? Isto é isto, claro. Mesmo a cara do verão. Não acham que se faz isso. Vou-vos mostrar bem ainda. Olhem só. Quão lindinho fica. Excelente. Para já é tudo. E agora vou colocar estas coisas aqui dentro. Portanto, a bolsa. Esta outra bolsa. A chapinha. A minha escova do cabelo que não coloco ali muito bem. Portanto, vai ter esta bolsa também. Eu vou meter também as malas aqui dentro. Deixa eu ver se esteja. Pronto. O livro. Então ele fecha. Agora, depois eu vou colocar a câmera aqui à partida dentro desta mala. Que é que vai comigo. E pronto. Acho que é isto. Depois aquilo que falta são coisas que eu ainda vou precisar. os meus medicamentos que estão diariamente. E telemóvel, documentos, óculos. E pronto. Acho que está. Acho que consegui tudo aquilo que é essencial. Também espero eu. E temos malinhas prontas. Então, tenho aqui a minha mala de mão. E a mala que vai comigo. Portanto. Missão bem-sucedida. Ah, eu esqueci-me de vos dizer. Mas o vestido de brilhos. Eu depois ainda abri a mala e consegui colocá-lo lá. Portanto. Cabe tudo, diria. Se tiver que tirar aqui alguma coisa é a mala. Aquela mala da Coach. Posso trocar por outra assim um bocado mais pequena. Se bem que esta já é pequena o suficiente e cabe tudo. Mas acho que não vai ser preciso. Portanto. Para já. Vai ficar assim. E foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se tudo correr bem, nesta altura já vamos estar no destino. Portanto, se quiserem saber qual destino. E se quiserem ver todos os looks que consegui fazer com esta mala. Sigam-me pelo Instagram. E já sabem. Se gostaram deste vídeo. Deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal. E ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.